Boa noite, família. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Começando aos 40. Eu sou o Bernardo Paiva, mas se você esquecer ou preferir, já sabe, pode chamar de cabelo, cabeludo, cabeleira ou cabelão. Só descabelado, que aí é falta de respeito, aí eu nem atento. Bom, família, vamos lá. O vídeo de hoje é sobre ansiedade. E não que eu seja nenhum profissional no assunto, não sou psicólogo, nem psiquiatra, sou apenas mais um ansioso. E eu vou dar algumas dicas aqui, vou dar um relato e espero dessa forma ajudar alguém, de alguma forma. Então, família, vamos lá. Ansiedade, primeiro, o que seria? Eu não estou falando de crise de ansiedade, estou falando de ansiedade de uma forma geral. É o medo, o receio, enfim, a preocupação com alguma coisa futura que ainda nem aconteceu. E isso até é natural e benéfico, quando realmente é um dia, parece que na véspera de um dia muito especial para você. Sei lá, pode ser sua formatura, pode ser um novo emprego que você vai começar, a viagem dos seus sonhos. Isso pode gerar uma ansiedade benéfica, para você estar esperto, estar alerta, enfim. Mas o problema é que as pessoas sentem isso no dia a dia, e varia, os sintomas são muito amplos. Tem pessoas que podem ter palpitação, aceleração do batimento cardíaco, pode ter dormência em algum membro, faciculações, que são contrações involuntárias, pode ficar balançando a perna igual um maluco o dia inteiro, pode ter toque, falta de ar, saca? São muito amplos os sintomas, insônia, com certeza, agitação, incomum, enfim, ficar muito acelerado. E o que acontece? No meu caso, o que eu faço ruim é ruim, uma doideira, quando eu vejo já estou fazendo, e uma coisa chamada tricotilomania. Não sei se você já ouviu falar, nada mais do que aprendi isso com a minha ex-companheira, que ela fazia, eu achava uma loucura, depois eu peguei dela. Peguei não, porque não é contagioso, na verdade, eu também quando estava muito estressado, eu via que eu fazia isso. Em vez de ficar arrancando o cabelo, como ela fazia, eu faço uma barba, eu fico se mexendo na barba e tal, vejo um fio mais revoltado, eu arranco. Tem gente que ainda arranca e come, aí é mais louco ainda, não é o meu caso, não é o dela, mas enfim. E galera, a gente tem que tentar descobrir qual é o gatilho, que emoções reprimidas que causam esse start em você. Então pode ser o trabalho que te estressa, pode ser a sua família, pode ser o telefone, pode ser coisas, pode ser a sua esposa, pode ser o seu vizinho, você tem que saber identificar, para evitar e para saber como reagir a isso melhor. Ai, tem muita coisa para falar, vamos lá. Vou dar umas dicas agora, família. Ah tá, aí tem os gatilhos que as pessoas usam, né cara? Então tem pessoas que descarregam tudo também em cima de comida, comem desesperadamente, ou tem pessoas que vão para o álcool, bebem, que devem ser evitadas, vou falar em breve. Tem pessoas que, enfim, servem para fazer compras compulsivamente, são as compulsões. Tem pessoas que até transam compulsivamente, fazem sexo malucamente, mas como também uma forma de válvula de escape, de bengala. Enfim, então vou falar agora umas coisas que devem ser evitadas, né galera? Primeiro, cara, evitar tudo que você sente que te estressa, cara. Então, se no caso é, sei lá, você fica preocupado com a violência, cara, não veja televisão, sabe? Presta atenção no que você está consumindo. Evita também qualquer estimulante, gente. Consumir qualquer estimulante, pode ser chapreto, café, coca-cola, guaraná, qualquer refrigerante, álcool. Enfim, N coisas que podem também tirar o teu sono, né? Enfim, te deixar mais alerta ainda. Continuar bons hábitos, vou deixar aqui um card, ou aqui do outro lado, não sei. Então, você vai ver o quê, cara? Até um exercício físico, né? Você vai estar mexendo com o seu corpo todo e também liberando hormônios no seu cérebro, né? Então, sua mente também está sendo beneficiada. Então, procura fazer atividades físicas aeróbicas que você ame, que faça com prazer. Vai ser um prazer em dobro. Fazer e o benefício que ele vai te trazer depois, entendeu? Contivar também bons hábitos mentais. Então, ou meditar, ou respirar, ou fazer yoga, ou só se alongar mesmo, sabe? Mas tem um momento seu, usar em taxixuan, qualquer coisa que você sinta, que você está consigo mesmo fazendo algo de bom pra você. Outra dica do que você pode consumir, sem ser remédio, torja preta, né? Inclusive, tem estudos que dizem que só 25% ou 20% das pessoas que usam ansiolíticos ficam bem e depois não tem nenhuma crise e tal. Então, ou seja, é uma coisa que é passageira. Você vai tomar, enquanto você estiver tomando, você vai melhorar, se melhorar e depois vai voltar. Então, não toma remédio, não é cura. Até os ventos depressivos funcionam melhor, em torno de 30%, parece. Mas eu não vou dar esses dados aqui com clareza, não, com um inquérito de detalhes, não. Se vocês quiserem, vocês pesquisam depois, tá? Então, o que eu recomendo, galera? A primeira coisa, além das atividades físicas, você pode fazer fitoterápicos, né? Passiflorine, que tudo é muito bom. Óleos essenciais, né? Camomila, alecrim, isso é tudo muito bom. Ou chás também, essas bases. Que é mais... Até o fácil faz bem também pra acalmar. Tem ele coisa que você pode fazer, gente. Então, assim, antes de tomar remédio, cara, vamos tentar uma coisa mais natural, né? Mais zen, que seja menos agressiva pro nosso organismo, né? E família, eu sei que a sociedade de hoje em dia, né, cara? A cultura que a gente vive de escassez é bem complicada, que a gente já vive nesse estresse, nesse medo, né? Nessa cultura de medo, de ter medo da violência, de ter medo que a economia tá ruim, de ter medo que... Sabe? Então, isso já ajuda a gente a ficar mais e mais acelerado, né? Enfim. Então, galera, é isso. Não tenha medo. Vamos viver o hoje. Essa é a dica coringa. A gente não precisa se preocupar com o amanhã. Não tô falando pra você gastar tanto o teu dinheiro por só o hoje, não. Sabe? Eu tô falando... Vamos viver o hoje, cara. Se a tua preocupação é com o dinheiro, faz o teu dinheiro hoje. Se a tua preocupação é ser feliz, não precisa se preocupar se você vai ser feliz amanhã, cara. Se preocupa se você vai ser feliz hoje. E por aí vai, cara. Tem tudo na vida. Sacou? Essa era a minha dica coringa. Que, cara, não tem... E não tenha medo, cara. Não tenha medo porque a vida é muito linda. Ela tem que ser de vida. E o medo só cria barreiras. Família, se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, eu tenho criado vídeos quase todos os dias, respeito mais ou menos essas mesmas coisas. Tem já uns 70 vídeos aí, vocês podem maratonar. Deixe seus comentários. Não deixe de se inscrever. Vai aparecer uma bolinha aqui no meio, ó. Vai ter um vídeo aleatório e uma playlist cabeludiana também. Então vocês podem aí ficar à vontade pra curtir, comentar, compartilhar. E até o próximo vídeo, família! Tchau, tchau, tchau!